Oi pessoas, eu estava aqui pensando uma coisa, é um assunto assim meio chato, meio polêmico, mas eu creio assim que seja um assunto necessário, é sobre a mulher ser magra ou ser gorda, nós sabemos que a sociedade cobra demais, é muito gorda, muito magra, a mulher tem celulite, tem flacidez, gente, isso é um aspecto natural do ser humano, tudo bem, a mulher tem liberdade de ser magra e ela tem a liberdade de querer continuar a ser gorda, mas sejamos responsáveis, a mulher é livre para ser o que ela quiser, mas com saúde, pratique atividade física, se cuide, cuide da sua alimentação, a gordura, ela causa males graves na nossa saúde, de igual forma a magreza, eu vou falar aqui uma coisa pessoal que eu acho que muita gente não sabe, só quem sabe mesmo são as pessoas bem mais próximas de mim, eu sou horrível para comer, para me alimentar, eu não gosto muito de comida, sou uma pessoa que gosta de comer muita besteira, mas eu me esforço, eu me esforço para comer a comida, ainda que seja bem pouco como eu como, mas eu me esforço para ter saúde, a idade vai chegando, então eu tenho que pensar no meu futuro, se eu não me cuidar agora, se eu não praticar atividade física agora, vai acarretar problemas futuros na minha saúde, ossos, pele, junta, junta tudo, então é isso, não importa como você queira levar sua vida, o importante é que você leve sua vida com responsabilidade, leve sua vida se cuidando, se autocuidando, ei, deixa eu te falar um segredinho aqui, mulher, seja a sua melhor amiga, seja a sua melhor amiga, se cuide, se valorize, se ame, tá certo? É essa reflexão que eu quero deixar aqui hoje para vocês, eu sei que a sociedade cobra e é muita exigência, a perfeição, a pessoa globalizada, mas nós podemos ser o que nós somos com responsabilidade e com saúde.